Alho, 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 alho Pilha da puta interesseira, toma pau, é só frau Toma, 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 toma pau É só fiel, toma pau, é só fiel Filha minha puta, é enderezeira Toma pau, é só fiel Toma, 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 toma pau É só fiel, toma pau, é só fiel Não tenho mais nada que essas putas da favela Não tenho mais nada que essas putas da favela Essas patricinhas gostam de ir dar pros favela Essas patricinhas com as batidas por favela Bebate na xereca, bebate na xereca Essas patricinhas com as batidas por favela Pilha da puta interesseira Toma pau, é só frau Toma, 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 toma pau É só frau Filha da puta interesseira Toma pau, é só frau Não tenho mais nada que essas puta da favela Não tenho mais nada que essas puta da favela Essas patricinhas com as batidas por favela Essas patricinhas com as batidas por favela Bebate na xereca, bebate na xereca Essas patricinhas com as batidas por favela E aí, o DJ LAMBH já passou a visão com o bagulho de Mandelinha Não é que ele não, certo? É modelo Beboع al-h bathroom Sei murse Estamosיה com as batidas por favela Kendê Não é que ele não, certo? E aí, o Larry Vedã 정ó